Ué, agora vocês estão com raiva? Agora vocês estão com raivinha do Jorge Jesus porque ele mandou o Flamengo fazer a proposta até dia 20? Vocês não tinham que estar com raiva porra nenhuma não, porra. Quem criou esse monstro aí foi a torcida do Flamengo mesmo, parceiro. Foi nós mesmos que ficamos lá, quando tem o trabalho de um treinador novo no Fluid, que a gente fica lá. Olê, 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 olê. Mister, mister. Vocês têm que entender que o Flamengo é maior que tudo e todos. Tudo e todos. Foram pra Portugal, atrás de Jorge Jesus, o cara empregado. Entendeu? Botaram o cara como Zico. Zico. O Flamengo vendeu o Zico. O Zico não é Jesus. O Zico é Deus. É o nosso Deus. E o Flamengo vendeu o Zico. Então, vocês botaram essa barra aí nele. Agora ele fica cagando essa goma aí. Então é isso, parceiro. Atura. Porque todo treinador que passa lá, vocês ficam com essa porra dessa musiquinha. E vocês têm que entender que o Flamengo de 2019 morreu. Acabou. Aquele time morreu. Junto com o Jorge Jesus. Até porque o Jorge Jesus, antes de vir pro Flamengo, era nada. Nada, 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 nada. Na Europa ele não é ninguém. Entendeu? Então você não tem que ficar putinho com ele não. Porque a culpa é nossa mesmo. Que fica lá na porra da arquibancada. Olê, 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 olê. Mister, mister, mister. Agora cague essa goma em cima da gente, porra. Flamengo é maior que tudo e todos. Vocês têm que aprender isso. E nós vendemos o Zico. O Deus.